E tamo de volta com mais uma edição desse canal que mantém você informado no mundo automotivo aqui no YouTube hoje a bordo desse espetacular Peugeot 3008 2022 e sem mais delongas eu começo justamente com o sermão menor 208 modelo de entrada da marca no país que nos sete primeiros meses de 2021 superou o volume total de vendas obtidas lá no último ano de 2020 ou seja traduzindo em números para você foram 15.040 unidades comercializadas de janeiro a julho desse ano um crescimento de 11,6% se comparado aos 3.477 emplacamentos feitos durante todo o ano de 2020 e se a gente mensurar aí os sete primeiros meses do ano que passou o crescimento fica ainda maior 164,6% pois é uma média muito boa né e pois bem o bom desempenho do compacto agora no mês de julho contribuiu bastante para a marca chegar nos 1.9% de market share no Brasil o melhor resultado no país desde 2012 o fato é que o Peugeot 208 vem sim superando um dos recordes de vendas né a cada mês eu inclusive falo aqui quando eu passo o ranking mensal ele até chegou a atingir a quinta posição entre os veículos mais vendidos do segmento B com 5,2% de participação no mercado agora no mês de julho fora isso o constante aumento de preços dos nossos veículos em geral aqui no país o 208 com a sua boa lista de equipamentos de série tem conquistado consumidores o que deve melhorar ainda mais com a vinda do motor 1.0 turbo flex de origem Fiat e falando em aumentos os interessados no chevrolet tracker terão que pagar um pouquinho mais caro para levar o SUV para sua casa a partir deste mês de agosto aumento que chega apenas três semanas após o lançamento da linha 2022 do modelo no país com isso agora você precisa de R$ 99.750 para sair da concessionária de tracker LT 1.0 com câmbio manual preço que chega aos R$ 109.290 se a versão vir equipada com a transmissão automática de seis velocidades é só que de quebra essa configuração também passa a trazer rodas de liga leve de 16 polegadas bom de outro lado a intermediária LTZ subiu R$ 4.300 e custa agora R$ 118.490 no entanto ela está um pouquinho mais equipada ganhou rodas de liga leve de 17 polegadas chave presencial com partida por botão bancos em couro e Wi-Fi integrado por fim as topo de linha Premier foram as que mais sofreram com os aumentos sendo assim a 1.0 o turbo pulou dos R$ 122.390 para R$ 127.390 enquanto a 1.2 turbo está a R$ 5.200 mais cara e agora não sai por menos de R$ 136.490 pois é e os aumentos também bateram lá na porta da Jeep que reajustou a tabela de todas as versões da linha Compass no país aumentos que variam entre R$ 3.500 e R$ 5.000 com isso a versão de acesso Sport T270 pulou de R$ 143.490 para R$ 146.990 enquanto a Longitude T270 agora não sai por menos de R$ 162.990 bom como são várias versões aqui né eu não vou ficar listando uma por uma mas me chamou a atenção o preço cobrado pela série ST270 que pela primeira vez né acaba rompendo a barreira dos R$ 200.000 ao custar R$ 203.490 pois é tá difícil competir com a realidade né e nas configurações equipadas com o motor 2.0 turbo diesel os preços começam em R$ 206.990 cobrados pela versão Longitude e que pode chegar até os R$ 226.990 cobrados pela dupla Limited e Trailhawk e apesar dos aumentos nada muda na lista de equipamentos e conjunto mecânico do modelo e a primeira quinzena do mês de agosto já ficou para trás e com ela veio os primeiros dados preliminares do nosso mercado que até o então emplacou 74.836 veículos a Fiat lógico né segue disparada lá na ponta com 25,3% de participação no mercado onde por enquanto tem o compacto Argo na liderança e a picape-estrada na segunda posição e momentaneamente é o Hyundai HB20 que fecha o pódio na terceira posição só que o Jeep Compass está coladinho ali no quarto lugar bom e entre os vários outros destaques aqui o que me chamou bastante atenção também foi a Chevrolet S10 que por enquanto vem carimbando a décima posição do ranking geral será que teremos a recuperação do Chevrolet Onix nos próximos 15 dias? saberemos no primeiro vídeo de setembro portanto se inscreve aí no canal me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos porque vai vir novidades por aqui portanto fique de olho e a Stellantis não aguentou e acabou revelando o visual do novo Jeep Commander a 10 dias do seu lançamento oficial que acontece agora no próximo dia 26 bom, posicionado acima do Compass o inédito SUV de 7 lugares adota a dianteira exclusiva mas não distante da atual identidade visual da marca é, na verdade eu observei que tem várias pitadas ali dos norte-americanos Waggoner e Grand Cherokee L e o objetivo da Jeep na verdade é que o Commander seja o modelo nacional mais sofisticado da marca aqui no país claro, e de acordo com informações preliminares debaixo do seu capô poderá estar o motor 1.3 Turbo Flex o T270 de até 185 cavalos com tração dianteira e o 2.0 turbo diesel TD380 que será recalibrado para gerar cerca de 200 cavalos de potência e sempre com tração nas quatro rodas na parte de dentro o videoteaser mostra muitos elementos do Compass no entanto, com muito mais refinamento e referente aos preços estima-se algo partindo ali dos 200 mil reais nas versões flex e mais ou menos uns 230, 240 mil reais nas configurações turbo diesel e aí, gostou do Commander, não gostou? comenta aqui embaixo a sua opinião e depois de muito lenga-lenga, rumores e desinformação está confirmado de forma oficial a compra da fábrica da Mercedes-Benz em São Paulo, pelo pessoal lá, os chineses da Great All Motors pois é, as atividades na planta deverá ter início em 2022, né? a preparação da planta e os veículos produzidos serão destinados ao Brasil e a outros mercados da América Latina bom, o valor da transação não foi divulgado pela Mercedes mas com certeza é mais alto que o nosso salário pois é, brincadeiras à parte de lá devem sair os SUVs Aval Aval a marca subsidiária da Great All, né? o Aval ou Raval H6 e a picape Poer que merece um nome um pouquinho mais decente, né? pois bem, inicialmente os carros serão ofertados para nós como modelos importados e somente a partir de 2024 é que serão produzidos no país, na planta paulista e aí, curtiu? será que é bom que vai gerar emprego, né? mas comenta aqui embaixo qual que é a sua posição e opinião sobre isso e aí, curtiu? então deixa seu like aqui embaixo esmaga o dedão, faz o que você quiser mas não sai, é claro, desse vídeo sem deixar o seu gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora de quebra, me siga lá no meu Instagram que eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo inclusive desta belezura que aí estou agora fica com esses outros vídeos clicáveis aqui do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito no canal valeu galera um grande abraço uma ótima quarta-feira aí para todo mundo um ótimo resto de semana e até a próxima um ótimo resto de semana